Música Salvador! Chegou! O mais chegou! Iê, iê, iê Uh! Pra cima! Quero ouvir! Oh... Ganta Salvador! Oh... Quero ouvir baixinho! Oh... Eu vou contar isso Salvador vai explodir de alegria Um, dois, tira o pé do chão Uh! Chegou! 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 Abaixa que é tiro Tira o pé do chão Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Eu quero ouvir Salvador, diz aí Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Meu pacote é massa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Salvador Eu vou deixar essa banda lá embaixo que eu quero ouvir Vocês Chegou Tá louco, tá solteira Tá pra honra Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém Bento, Salvador Bento Maravilhosa Sucesso, hein? Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Eu falei Abaixa que é tiro Deixa ela passar Que eu não vi E deixa ela passar Maravilhó Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Ei, abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Faredão que é tiro É Burris que fala É É Lama que fala É Dove empinado Chegou a hora, Salvador Tira o pé do chão e diz Abaixa que é tiro Ei, 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 ei Quem tá feliz, Alvisa Ufa, ele chegou Chegou E na semana O barango tocando Tony Salles cantando E as minas dançando É o quê? É baile que fala, né? Leidão que fala, né? O ris que fala, né? É Lama, negão Chegou Chegou Chugador É Abaixa que é Abaixa que é O bruxo Estado que é Baixa que é Basco Estão no chão Estado que é Bastê Excelente Isso, Isaac é isso Com себя Tudo Tanto que é Basco É Conflutivo and Abaixa que é Sony Salles cantando E na semana, o barango tocando Tony Salles cantando E as minas dançando É o quê? É baile que fala né Leidão que fala né Luiz que fala né Ela ama o negão Chegou o assurrador Pum, 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 pum É a briga, é a briga Tanto que bate, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate Isso, o hígado é isso? Tanto que bate, tanto que bate É a briga, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate Salvador, meu amor Eita, bom, pum, 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 pum Novinha empenada, eu compro na magás 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 Chão, 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 chão Inconfundível! Chegou! Oi, tá chegando o verão Você não tá entendendo As novinhas na preparação É o quê? É o quê? Vão na academia Pra pegar o corpão É, disso tudo eu só quero uma coisa Ó, ó Várias ovinhas descendo, subindo e jogando Meninas, amores Várias ovinhas descendo, subindo e jogando É agora, hein? Chão, chão, chão Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Chão, 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 chão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rapetão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rapetão É lá, amor Joga a rapeta no chão Oi, 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 oi Não aguento mais, vou desabafar Invadir a quebrada, tá sinistro de atura É, invadir o nosso gueto Tirar a paz e o sossego Toda noite todo deslumiu, Salvador Toma-me, oi, toma-me Toma-me, 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 grafeta no chão Não dizer vai Não dizer vai Não diga, não saber não me ouvir merda Sim vai, tudo argumento Não diga, não saber não me ouvir Não dizer vai Não dizer vai Não dizer vai É pra assumir Salvador Nome Toma em Baculejo Toma em Baculejo Toma em Baculejo Toma em Baculejo Tome em Baculejo Toma em Baculejo Tem tudo a ver E é loucura, é prazer, é desejo o ano inteiro Vocês, você me quer, eu te quero também Quando a gente tá junto, coisa linda Tia, 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 salvador Sacode a loja, gente, sacode a loja Sacode a loja, negão Sacode a loja, sacode a loja Sacode a loja, sacode a loja Que vai rolar Vai rolar, eu e você, tudo certo Eu sei que vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar Eu e você, tudo certo Você tá querendo, tô sabendo, cês tá bem? Vem pra mim Vou te levar pra casa, vai ver Sacode a loja, sacode a loja Eu te pego, você me pega, eu te agarro, você me agarra Me levar pra casa Alto do engenho velho de Brotas também tá aqui, cadê? Sacode a... Sacode a cama Que a doce tamo lá Sacode a cama Sacode a cama, negão Sacode a cama Sacode a cama Sacode a cama Sacode a cama, negão Que a da cama, negão 품 e também Abra o契定 Toma Bate palmas pra candelabora, Salvador Esse é a nossa Bahia Isso é a nossa Bahia Vamos cantar pra elas Tava se achando o dono da zorra toda Tava tratando ela como a qualquer Ele nem sabe o tamanho do problema Por quê? Que arrumou quando largou essa mulher Por quê? Ela já chamou suas amigas Mamãe, jo, atrás dela faz a fila Agora ele quer voltar Mas ela só quer se vingar Quero ouvir! Quero ouvir! Chão, 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 chão Tava se achando o dono da zorra toda Tava tratando ela como a qualquer Ele nem sabe o tamanho do problema Sucesso também Ligeira, caindo até o chão 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 Chão, 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 chão Chão, 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 chão Fala menina, essa bunda no asfalto Bota de raiva esse ex-namorado Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Novinha, cê tá ligada Como vai fazer? Relaxa, empina o bumbum Faz o Tony enlouquecer Quando te vejo, fico maluquinho Boca seca, vem a sede Você vai, vai, vai Sempre, sempre, sempre Toda gostazinha do É assim, é Toda gostazinha do Ela Toda gostazinha do Relaxa, delícia Você vai, vai, vai Alisson e Cristian Bell Bate palmas aí Representa grandão o nosso humor A mão na cabecinha É pra descer com a mão na cabecinha Dessa manhã Dessa manhã Dessa manhã Dessa manhã É pra descer com a mão na cabecinha Essa manhinha, essa manhinha Essa manhinha, essa manhinha, essa manhinha Isso, hein, gente! Essa manhinha, essa manhinha, essa manhinha Acabou o mundo do chão Acabou o mundo do chão Desça a manhinha, essa manhinha Desça a manhinha, essa manhinha Isso, hein, gente! Desça a manhinha, essa manhinha Eu sou do Piranhas Eu sou do Piranhas Eu sou do Piranhas Eu sou do Piranhas Alô, Luciano Paganelli Sábado de Carnaval vai ser surrealão Eu vou descer na bagaceira Não vou descer na sacana Não vou descer na bagaceira Não vou descer na sacana Não vou descer na bagaceira Não vou descer na sacana Não vou descer na sacana Não vou descer na sacana Eu vou descer na sacana Eu sou do Piranhas Eita caralho! Eita de escrama! 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 Pela ama, aí cê tá maloca, a minha favela, vó vó, vó eita caralho Eita de escama, eita de escama, eita caralho Eita de escama, eita de escama, eita caralho Eita de escama, eita de escama, é o viruda Eita de escama, eita de escama, eita de escama Só as cabeças, só as cabeças, só as cabeças, só as cabeças, só as cabeças Vem cá, vem cá, só as cabeças Olha a viola de merenda, olha a viola de biriba, vem cá, vem cá, irmão, vem cá Suba aí, suba aí Abra essa camisa aí O que é que tá escrito aqui? Respeita, o pai chegou O pai chegou O que é que tá escrito aqui? O que é que tá acontecendo aqui?